João Zael Celulares e no vídeo de hoje vou mostrar uma possível solução quando diz a câmera parou, o app da câmera parou, por favor reiniciar a câmera vá em configurações, em seguida vá procurar por app ou aplicativos dependendo aí da versão do android o nome poderá mudar o meu é aplicativos e aqui você vai procurar o aplicativo da câmera ao chegar no aplicativo da câmera você vai clicar nele e a primeira coisa que você vai fazer é forçar parada clique em forçar interrupção, em seguida reinicie o seu aparelho e quando o aparelho reiniciar você vai testar se não funcionar você vai voltar em configurações, aplicativos, câmera em seguida você vai em armazenamento você vai agora em limpar cache e limpar dados lembrando que se você fizer isso poderá apagar as coisas, as fotos, os seus arquivos então preste bem atenção aí nessa parte depois de fazer isso você vai em forçar parada novamente se o seu der a opção de desativar a câmera você pode desativar e reiniciar o aparelho quando o aparelho reiniciar você vai e ativa a câmera novamente depois de ter feito isso, se não resolveu, pode ser um defeito no software do aparelho ou um defeito físico o que você pode fazer, reinstalar a ROM do seu aparelho, reinstalar o sistema se você não sabe como fazer isso, deixe o modelo do seu aparelho aqui na descrição que eu irei tentar procurar um link de um vídeo, de um tutorial e enviar aí de acordo com o seu aparelho se essa dica te foi útil, se inscreva nesse canal se resolveu o seu problema também, deixe aí o seu comentário essa é a possível solução para a câmera que não abre outro detalhe também, depois de passar o sistema não resolver, aí leve em uma assistência técnica pois poderá ser um defeito físico na câmera valeu!